Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, mas agora galera, não é pra falar de futebol nenhum, não é pra falar de movimentação de mercado, nada disso. Eu, o Magalhães, aqui do canal Resenha com o Magalhães, venho apenas fazendo um agradecimento a todos que acompanham o canal Resenha com o Magalhães já há muitos anos, já estamos aí nessa batida, nessa caminhada, com algumas alterações, é óbvio, tentando melhorar, de vez em quando errando, de vez em quando acertando, há seis anos, cinco, seis anos. Então eu quero agradecer a todos os antigos que estão aqui no canal, os que chegaram agora, obrigado, 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 obrigado mesmo, é muito mais do que eu imaginava, lógico, a gente tem a pretensão sempre de crescer, crescer cada vez mais, e isso é sonho, é objetivo, se vamos conseguir, é outros quinhentos, mas tentar atingir os objetivos, é que você não pode deixar pra trás, você vai conseguir, vai depender muito da sua caminhada, e deixar de caminhar, eu não vou deixar de caminhar. O canal Resenha com o Magalhães, muito mais do que qualquer situação, é uma satisfação, não é um trabalho pra mim, como não é um trabalho mesmo, lógico, tem canais no YouTube que são empresas agora, são canais que sustentam até famílias, porque a gente viu a condição de muita gente, desempregado, que viu no YouTube uma oportunidade de conseguir uma renda. Eu não vou dizer, graças a Deus ou não, graças a Deus, que aqui eu não quero entrar em bola dividida, apesar de, muitas vezes eu entrar em bola dividida, mas nesse caso acho que não vem nessa idade. eu, eu, não preciso do canal como emprego, eu graças a Deus, Deus me abençoa bastante, eu tenho a minha fonte de renda pra mim me sustentar, mas o canal é uma satisfação, o canal Resenha com o Magalhães é um sonho de adolescente, não vou falar que é um sonho de criança, porque de criança eu não pensava isso, mas de adolescente, época de colégio, de trabalhar em rádio, trabalhar com mídia, esse sempre foi meu sonho. Infelizmente, a minha trajetória de vida não me permitiu seguir, e algumas vezes me faltou a oportunidade, e me faltou um pouquinho de coragem também. Eu tive que optar por algumas coisas, e acabei deixando esse sonho de lado, mas graças a Deus, com a internet, a gente pôde voltar a tentar fazer alguma coisa que dá satisfação. Nada melhor do que você fazer o que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, sai naturalmente. Eu, agora nesse ano de 2021, eu fui obrigado, fui obrigado, essa é a verdade, na minha visão, a deixar de fazer o que eu mais sei fazer, e o que eu mais amava fazer. Eu não posso mais fazer. Vai ficar na história. Essa função que eu tinha virou uma página na minha vida, que me deixou muito triste, ainda estou muito triste, porque eu não imaginei não estar fazendo o que eu amava fazer e gostava de fazer. E sei que eu era muito bom no que eu fazia. Porque os próprios colegas falavam isso. Mas infelizmente me foi tirado isso aí. Então, quando você faz o que você gosta, geralmente a coisa sai legal e flui. Então o canal Resenha com Magalhães é isso. E eu, aqui, humildemente, venho agradecer a vocês e desejar um grande Natal a todos que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães. Porque eu vou colocar esse vídeo também na página do Facebook do canal Resenha com Magalhães. Mas tem muita gente no Facebook do canal Resenha com Magalhães que só está no Facebook. E são amigos pessoais. Então, quero desejar a todos, 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 sem exceção. e eu vou colocar também na minha página no Facebook pessoal. Eu quero desejar a todos que acompanham o canal e aqueles que não acompanham o canal, mas são meus familiares, meus parentes. Desejar a todos um grande Natal. Um grande Natal. Um Natal esse que acredito eu que seja muito mais próximo do que a gente teve. há anos atrás que a gente sabe que esses dois últimos anos foram complicados por causa da Covid. Então, esse ano devido à vacina e devido à queda, apesar de ter aí essa outra variante, mas deu uma aliviada muito grande para todos. Então, eu quero desejar um grande Natal. passem em família, com tranquilidade, com paz, repensem, todos nós, inclusive eu, muitas coisas que fizemos ao ano e família em primeiro lugar. Então, desejar aí à galera do canal Rezinha com Magalhães, a todos os meus amigos que estão sempre aqui colaborando e a gente se comunicando pessoalmente que não tem nada a ver com o canal. E a todos os meus parentes, meu pai, minha mãe, que eu amo de coração, meus irmãos, meus sobrinhos, minha esposa, que está sempre do meu lado na hora boa, na hora ruim, meus dois filhos, Rafael e Fernanda, meu neto agora, o Miguel, minhas tias, meus primos, a todos, todos, não tem exceção. Até pra você que me sacaneou, que a gente passa o ano sempre tem alguém que sacaneia a gente, puxa o pano, quer te atrasar, até pra você que puxou, me deu uma rasteira, quis me sacanear, até pra você eu vou desejar um Feliz Natal. Um abraço a todos e continuem assistindo o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! e aí e aí Obrigado.